Uma vez, uma boa noite a todos. Nós continuamos tendo informações a respeito do vulcão Yellowstone, uma informação que está gerando preocupação a respeito sobre um enxame de terremotos desde o dia 12 de junho em Yellowstone. Já passa de 1.500 eventos. Os tremores estão aumentando a cada momento que passa. Nós tivemos terremotos significativos no dia de hoje. Nós tivemos um terremoto de três pontos em Yellowstone, no Parque Nacional. Nós tivemos um terremoto de 2.77. Nós tivemos um terremoto de 2.5, 2.9, 3.4. O dia de hoje foi muito movimentado nessa área. Aqui, o pessoal tem a matéria a respeito e falando que, desde o dia 12 de junho de 2017, a partir das uma hora, no dia 2 de agosto de 2017, é composto por 1.562 eventos. Quer dizer que esses 1.562 já passaram. A gente já está em 1.570. O que os cientistas estão dizendo é que algo pode se chamar a atenção de quem sabe uma erupção vulcânica que não é esperada pelo vulcão, mas a quantidade de terremotos que está tendo nessa área estão deixando os cientistas em estado de choque alarmado. Lembrando que, até agora, o maior terremoto nessa área do Yellowstone foi de 5.8 em Montana, Ricon. Os cientistas ainda não sabem explicar se é por causa dessa quantidade de série de abalcismo que está acontecendo na área. E o número de terremotos já passam de mais de 1.500 eventos. Agora já passamos de 1.570, com atualização recente. O que os cientistas estão dizendo é que, queira Deus, que não, mas que se o Yellowstone até a erupção pode causar milhares e milhares de vítimas e devastar o planeta, e por milhares e milhares de anos a gente não recuperar dessa catástrofe tão grande que pode atingir praticamente todo o planeta devido às suas cinzas, às suas perigosas cinzas. Essa área é uma área muito perigosa, muitas pesquisas foram feitas anos atrás que o Yellowstone jamais iria acordar, mas só com essa série de abalos que estão praticamente dando sinais de um apocalipse. Aliás, a Bíblia cristã fala a respeito de uma montanha ardendo em fogo no livro do Apocalipse e quem sabe pode ser este vulcão que está acordando e está deixando os cientistas intrigados. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações a respeito deste vulcão, o Yellowstone são sinais do Apocalipse mesmo. Os cientistas estão tentando entender o que está acontecendo. Nós estamos tendo helicópteros da USGS praticamente quase todo momento sobrevoando o local para observar o que está acontecendo nessa área, por que está tremendo dessa forma. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Eu volto a repetir, mais de 1.500 eventos em Yellowstone já passam desse número assustador de terremotos.